Estamos de volta com mais um sensacional rolê de Pokémon FireRed E vai aparecer uma batalha com um bicho muito fraco Ah, um Sparrow Level 3, mas enfim, estou indo em direção a... Ah, vou nem usar meu castanho de golpe com ele, pelo amor de Deus Estou indo em direção a cidade, a cidade não Eita, viajei Ah, Victory Road, que é o caminho dos campeões Ah, vou ter que mostrar as minhas insígnias Ah, a insígna da pedra, vai em frente da pedra Tá, e aqui, ah, só pode passar se tiver insígna da cascata Ah, você já tem Ah, então por favor, passe Mostrei a segunda insígna Só pode passar se tiver insígna da trovão Ah, esse insígna da trovão Acabei de mostrar a terceira insígna Agora estou andando Ah, opa, opa Só pode passar se tiver insígna arco-íris Ah, estou a insígna, mostrei a quinta insígna Opa, agora tem que estar nadando aqui Bastante, atravessar esse belo oceano Só pode passar se tiver insígna alma Ah, estou a insígna alma Mostrei a quinta insígna Oh, caramba Oh, caramba Sai daqui Só pode passar por aqui se tiver insígna a mente Oh, isso é a insígna, mostrei a sexta, sexta, é Sexta insígna Agora estou andando por aqui Oh, insígna reto mesmo Depois eu vejo essa situação Só poderá passar aqui se tiver insígna a vulcão Oh, isso é a insígna a vulcão Mostrei a sétima insígna E agora Opa, não é pra cá não Só poderá passar por aqui se tiver a insígna a terra Ah, isso é a insígna a terra Mostrei a oitava insígna Agora entrei na caverna Ah, victory road Estrada da vitória Oh, caramba O que aparece por aqui? Opa, onyx, onyx Eu não tenho onyx Nossa Que origem lá que tinha Eu vou usar um terremoto nele Pô, morreu Ah, não sabia que era super efetivo não Ah, então tem que botar isso ali ali Então, você vai usar o força na pedra O empurrar, quer dizer Caceta Vamos lá, vamos empurrando Empurra, 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 empurra Empurra, empurra Pá Vem pra cá Vem pra cá, pra cima E empurrou Agora Tá aberto o caminho ali na frente É, eu Tá na intenção de matar os onyx Só que aí Apareceu isso aqui Ele ficou com pouco HP Então eu vou capturar Oba, onyx foi Pego Pra parra de cima Caceta, não para de aparecer bicho aqui Opa, treinadores Será que você é bom o suficiente para mim? Talvez Talvez não Caraca, eu deixei Porra, o pessoal aqui Tá bravo mesmo Perciano Usar um terremoto nele Matou Esse golpe é muito lindo E aí, que mais você tem por aí pra enviar em cima de mim? Bonita Vou continuar então com ele Usar o pé da tomba Porra Ele perde ataque direto, cara Brabo isso Ou então Assim, esses pokémons de fogo assim Eu sou muito bom de desviar, né? Tem essa possibilidade também Ah, eu vou continuar então Que eu quero chegar a level 45 Perdi o ataque Para de perder o ataque Aqui Aí Night Tales Eu vou continuar então Só que agora eu vou usar o terremoto Terremoto tem mais chance de acontecer Agora eu quero ir para um Happy Dace Ah, cheguei a vacilar de novo Cara, odeio que eu não vacila Mas eu acho legal que esteja escrito Que vacilou Eu não estou falando que eu estou aqui para tirar uma porra de uma unha Escrota Mas Porra, consegui Finalmente, caramba Ah, vou fugir desse engraçado Cara, eu vou pegar o da esquerda Nem sei o que é É doce rabo, então está bem Eu não sei o que é o de cima, mas é isso aí Pô, machop Machop eu não tenho machop Vamos ver se o sope de pedra não mata ele Na verdade é melhor usar o que eu vou tirar, né? Não matou ele e ainda vacilou Boa, garoto Oh, caramba Cara, tem muito Pokémon nessa desgraça Muitos subbates na verdade Opa, batalha Opa, batalha Percebi que você é bom Deixe-me ver o quanto Claro que eu sou bom Onde eu estou? Vou usar meus últimos terremotos para poder botar logo o level 45 E jogar a bola para quem está atrás Nem lembro quem está atrás Mas eu acho que é a Vale Plune Bagana E eu vou botar Ivisor Ivisor, então eu vou botar outra coisa Vou botar Ah, não Logo Outilson Taca-lhe fogo, Tafarell O Arthur, Arthur O Arthur, Arthur Eu vou botar Magana Eu queria ter todos os iniciais que nem esse cara aí Opa, super efetivo 10, lindo Charminha Obviamente eu quero jogar Vou voltar para o Ah, não Fui besta, né Assim Ele vai bater bem, mas Acabei de botar o level 45 Uh, achei que ia morrer Mas ele morreu O que vem depois? Charizard? Então, para o Charizard vai evaporar E assim Na verdade não Vou dar um pouquinho mais Antes de finalizar o vídeo Cara, olha o Naipo do maluco Que eu estou causando Esse golpe merda Pô, um golpe maior escroto Pô Pelo amor de Deus E super efetivo Agora vamos continuar seguindo aqui Pela escadinha Ah, tem que usar um negócio de novo Tuque 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 Opa Golbat Então Eu vou fazer o seguinte Eu vou Ah, eu tinha que ter trocado, né Falei que ia trocar Mas menti para mim mesmo Menti para todo mundo É Assim que eu terminar de capturar Esse Golbat Eu vou Eu vou finalizar o vídeo Lembrando, né Pela Quase Cinquintésima vez Que aqui na descrição Vai ter o link para download Do saver Então Se você quiser continuar o jogo Dessa exata parte Fica a vontade de lá Só baixar Vai estar junto com a run do jogo Ih O bicho morreu E agora o Golbat ficou para mim Ih Deixo esse Beijo no seu sorriso Um abraço gostoso Um carinho Um cafuné gostoso Até o Até o próximo vídeo É nóis Tchau 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 Tchau